Peguei um peixe aqui agora Olha o tamanhozinho da criança Só tem 50 O tamanhozinho da criança Ó, curudai Entrou gente, ó Notícia muito boa, entrou curudai Olha o tamanho Mostra com a mão, a palma da mão Um palminho aqui Dois palminhos e meio É uns cinquantinhos 22 Mais 22 Deixa eu contar aqui, ó Eu desisti de Não tá batendo esse negócio Ó o tamanho do pé Tá bonito isso, hein, cara Nós já tá há um bom tempo aqui É, vamos embora, né Não tá batendo, não sei o que Aí meu pai jogou Aí ele tentou fisgar Ele falou assim, acho que é Aí eu nem tinha um, né Falei, acho que não, né, deve ser pedra Aí na segunda tacada Ele arrancou esse curudai Ilumina aí pra nós Não, não, curudai Ó, galera Esse lugar onde a gente pesca Agora vai começar a pegar Muito curudai E nós vai depois Hoje não viemos preparar tudo Mas ó, pegamos aí um Bonitão Entrou agora Tá chovendo Mas aqui nós estamos aqui no lugar Onde a gente sempre vem Começou a entrar os peixes Usamos essa isquinha aqui, ó Nós vamos fazer a soltura desse peixe, né, cara Vamos Vai embora, peixe Tchau Tchau, peixe Valeu, hein Até a próxima Falou Olha lá ele ali, dá pra ver? Foi embora Foi embora Amanhã eu quero assistir de novo Valeu, gente Valeu Se inscreve no canal E não esquece o like E tamo junto Falou Curte os vídeos Valeu, pessoal Valeu, valeu Até a próxima pesca